Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Zerando Contigo, me chamo Diego Olha, pela primeira vez eu tenho que tentar derrubar esse pescoção aqui, eu nunca derrubei um pescoção antes Nem no Zero Dawn Vamos ver como é que a gente vai fazer isso, né? Ah, tem que atirar nas pernas, né? Errei, preciso prender a âncora nos pontos fracos do pescoção Ah, é lá em cima Não é tarefa simples, eu preciso de mais âncoras Os Osram devem ter montado outras balistas na área Só preciso encontrá-las Olha, lá tem outra âncora É provável que haja mais âncoras montadas pela área Preciso encontrá-las e usá-las para derrubar aquele pescoção Ah, puta merda Não esperava Uma balista poderia me ajudar a enfrentar essas máquinas Agora eu tenho que lidar com esse robô aí, essa máquina Ih, caramba Ih, caramba Eles estão, parece que eles estão Defendendo, né? O pescoção Já usei aquela balista Posso procurar outras Eu tenho que lidar com essa máquina aí Eu tenho que lidar com essa máquina aí Ai, que coisa chata Quando a gente Ficar preso em alguma estrutura Olha o pulo que ele deu Quase que pegou a Eloy Eu pensei que a gente só ia ter que se preocupar em pegar as âncoras Eu não imaginei que iam aparecer Eu não imaginei que iam aparecer máquinas para proteger o pescoção Ui Oi Ih, agora eu estou sem munição Eu tenho que Eu tenho que pegar Eu quero pegar aqueles cilindros Que ele tem lá na barriga dele Corre, corre, Eloy Cadê ele? Nossa Ele é rápido Ui Nossa Essa foi por pouco Ai Levanta essa barriga aí Para eu poder acertar esses cilindros Eu quero acertar os cilindros Ai Isso Isso que nada Quase que ele matou a Eloy Olha a vida dela Olha a vida dela Foi para menos da metade Caramba É muito bem protegido Aqueles cilindros lá Aí Vamos pegar as peças Ih Apareceu mais um Apareceu mais um Para encher o saco Levanta Levanta essa barriga Levanta Ele está vindo para cá Peguei as peças Peguei as peças dele também Tem uma outra peça Aqui O que apareceu mais? Ah Fala sério Máquina fraca Contra fogo Chega né De aparecer Máquina Senão Eu não vou conseguir Nunca Ficou faltando Alguma peça Para eu Tem umas peças Que eu acho Para a gente pegar Olha que legal Ele puxando Lá A A A âncora Agora que eu vi Tem três peças Aqui Para a gente pegar Olha É esse cavador Algosa Que ele tinha Pego E essas peças Aqui Que ele dropou Agora Cadê a A outra Âncora Será que Aquela lá A gente já Atirou né Parece outra pessoa Morta pelas máquinas Outra balista E com uma das âncoras Que precisa A gente tem que atirar Naquelas partes Que está brilhando Né Será que foi? Mais uma Deve fazer peso O suficiente Mais máquinas Preciso correr Tá vindo mais Máquina Ih Caramba Aquelas que voam Ah Fala sério Meu Olha lá Não Isso daí não é máquina Isso daí é pássaro Vamos se esconder Vamos se esconder Vamos se esconder Aqui Deixa eu marcar Essas peças aqui Que Essas peças aqui É É importante Pra gente pegar Pra poder fazer melhoria Nas nossas armas Ah Eu tô sem flecha Caramba Olha como que ele ficou Bem lerdão Puxando essas duas âncoras Mas é só pra consertá-lo Depois a gente solta ele Tem o que procurar Quero atingir Ui Ui Ela vai atirar Vai atirar Vai atirar Oi Oi Nossa Nossa Que isso Eu quero atirar Naqueles Naquelas partes Brilhantes Que lá Tem umas É umas peças Vital Cadê? Cadê o outro? Ui Cara Caramba Meu Você viu Vamos tomar Comer umas plantinhas Medicinal Aqui Ui Ai Ai Fiquei preso Aqui Eu quero atirar Eu quero essa cauda Ai Viu Nossa Essa doeu Vai Fia Levanta Dá essa cauda Pra mim Isso Deixa Vamos dar um ataque crítico Antes que ele acorde Vamos pegar as peças Vamos pegar a cauda Cadê o outro Cadê o outro Tá pra lá Vamos pegar o outro Vamos pegar as peças E a cauda dele Cadê? Eu acho que eu Eu acho que eu cheguei a pegar A cauda dele Onde que tá A cauda dele Ah Eu acho que tá pra lá Ó Nossa Os movimentos da Eloy São tão Realista Eu acho que tá Mais realista Do que o Zero Dawn Agora Cadê o A outra Âncora Onde que tá A outra Âncora Vamos ver lá Essa daqui A gente já não atirou Já usei aquela balista Posso procurar outras Nessa área Onde que tá A outra Tá lá Talvez essa seja A última Âncora Aí a gente Consiga Parar o Pescoção Opa Olha aqui Tem uma peça Aqui Outra cauda Aqui Aquela arma Ainda tá Com uma Âncora Vamos usá-la Ih ó Tá vindo Tá vindo Mais máquina Aqui pra Defender o Pescoção Mas será que Eu vou conseguir Atirar Aqui Antes daquela Máquina Vim aqui Me atacar Ó Parou Eu acho que ele não deve Tá me vendo aqui Né Ó lá Ele tá me procurando Ele tá procurando A Eloy A gente tem que atirar Até naquelas partes Que tá brilhando Ele não viu Nós aqui Ó lá Naquela parte Brilhante Lá Tem que atirar Será que eu acertei? Não Agora acertei Essas máquinas Não vão desistir Não me leve a mal Grandão Mas se eu converter você Vou descobrir O que precisa De reparo Ai 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 Vamos fugir daqui Que eu quero Primeiro eu quero Marcar as peças Lá Dela Pra depois Eu saber onde Pra eu saber Né Onde Atirar Ó Agora eu já sei Ah Bela hora Sempre na hora errada Né Que Que acaba munição Vamos fazer mais munição Aqui Isso daqui Isso daqui É venenoso Daqui É ácido Ui Essa foi raspando Hein Acertou em cheio Filho da mãe Esse cara Tem uma pontaria Nossa Ele deu um bote Em cima de mim Eu preciso fazer mais Preparar mais planta medicinal Deixa eu me esconder Aqui atrás Aí Agora ele tá vulnerável Isso Ai 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 Vai Fia Corre Nossa Eu tava perto demais Agora ele tá vulnerável Tem que aproveitar Nessa hora Eu quero atirar Ah Ó Eu quero atirar Naquelas Naquelas Bateria Lá Que ele tem Na barriga Ó Ele dropou Núcleo de máquina média Carcos E corrosivo Beleza Vamos Caramba Eu tô sem Planta medicinal Ai 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 Tem alguma Planta medicinal Que eu possa Colher aqui Olha Aqui é medicinal Pra próxima luta Essa última Essa última máquina Que a gente derrubou Dropou alguma Alguma peça Acho que não Vamos logo lá Consertar o O pescoção Ou Não Ah legal ganhei dois pontos de habilidade mas não sei quantos pontos de experiência consertamos o pescoção agora a gente tem acesso a essa parte aqui os pontos de interesse, quer ver? olha lá, graças a pescoção agora a gente tem acesso a todos esses pontos de interesse aqui, olha muito obrigado pela companhia você também pode assistir ao canal Zerando Contigo no Twitch até mais